Fala aí meus amigos do Iso da Santos Debate, tudo certo? Tô voltando aqui e vou colocar pra vocês aqui, ó Esse aqui é o canal FBScout E o rapaz aqui que eu admiro muito, ele faz scouts, trabalhos com relação a jogadores que podem vir a atuar no futebol brasileiro E ele fez um sobre o Yusupá, né? Que é o jogador da Gâmbia, que atua no Catar, que o Santos tem interesse Que a gente fez um vídeo no canal principal, inclusive, né? Tem muita gente que precisa prestar atenção no que eu falo Muita gente precisa prestar atenção no que eu falo Falei, eu espero queimar a língua É que eu não conheço o jogador e não jogou em nenhum tipo de expressão, né? E tem gente que gosta de lacrar e sai comentando de bobeira Mas eu tô aqui, ó, com um rapaz, vou até deixar rolando porque ele fez umas telas muito bacanas Com relação ao jogador, a esse jogador da Gâmbia Que atuou já no futebol do Boa Vista Ele apresenta aqui muitos números legais Eu vou até adiantar aqui, enquanto você se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Eu tô, a gente tá aqui, obviamente, que eu vou colocar e vou lendo, né? A gente colocou aqui, ó Olha só essa tela que ele colocou aqui Eu vou deixar pra gente dar uma olhada Eu vou até arrumar a câmera aqui, tá? Deixa eu fazer assim, isso Deixa eu até arrumar a câmera aqui um pouquinho Pra vocês verem, ó Tá vendo? Tá aqui E eu vou ler pra vocês aqui o que que fala sobre o jogador, tá? O Zupa Njê Ele tem... Ele tá no All Marquia Tá? Desde 2023 até essa temporada 26 jogos ele disputou, segundo o FBA Scout 24 como titular Ele marcou 10 gols, deu 4 assistências 15 passes pra finalização 68 finalizações 44% no gol, né? 27% de ganho nas disputas aéreas Aéreas 64 faltas sofridas 78% de acerto Nos passes Um cartão amarelo e não foi expulso Detalhe é que o rapaziada do FBA Scout O FBA Scout fala que ele atuava um time bem fraco, né? Do futebol lá do Catar E aí ganhou esse destaque, né? Deixa eu seguir aqui Deixa eu ver se eu tô seguindo aqui Aí agora eu tô seguindo aqui Vamos seguir aqui A outra tela que o FBA Scout coloca É essa aqui, ó Da temporada 23, 24 26 jogos disputados Relacionado pra todos os jogos do time que ele atua lá no Catar Jogou 90 minutos em 20 partidas Último jogo foi em 9 de maio de 2024 Último gol foi em 24 de abril de 2024 Fez 21 jogos na Liga do Catar, tá? Esse que é o centroavante É um cara alto, né? E tem um mapa de calor dele aqui também A gente vai adiantar aqui pra uma mapinha de calor dele Que o FBA Scout coloca aqui, ó Com relação a lesões também, ó Ele também faz esse trabalho de lesões Ó O histórico de lesões Em 2018 ele ficou 198 dias fora Por causa de uma lesão Em 2020 Um mês fora por causa de lesão Em 21 37 dias fora Por causa de duas lesões Em 2022 Ficou dois meses fora Com duas lesões Em 23 14 dias fora Com uma lesão Em 24 7 dias fora Com uma lesão De 22 pra frente Em 23 Em 24 Ele perdeu aí 21 dias de futebol Por causa da lesão Tá? Então começou a A atuar Mais Aqui tem os detalhes, né? Duas lesões por desgaste muscular Uma lesão na cabeça Quatro na coxa E uma no joelho esquerdo Ele veste a 10 lá no time dele do Catar Tá? É bom Porque assim Eu não conheço o jogador Eu sou sincero Muita gente não conhece também E a gente vai atuar aqui, ó O mapa de calor dele, ó Pra ver onde ele gosta de jogar Ele também fala, ó Em 22, 23 Ele ocupou essa faixa de campo Tá vendo, ó Faixa da intermediária Né? Ofensiva Intermediária E mais centralizada aqui, ó Na área 23, 24 Ele já mudou um pouquinho o posicionamento Pode ver Ele ficou um pouquinho na área Mas ele atuou mais pela faixa esquerda E pouco pela faixa central Então Ele modificou Da temporada 22, 23 Que ele tava no Boa Vista Ele modificou A forma de jogar Pra 23, 24 Tá vendo? Modificou E tem mais assuntos interessantes Aqui que ele fala Que a gente vai Vai buscar aqui, ó Né? Ó As temporadas dele Isso é importante As temporadas dele Do Zupa Nihie Nos últimos 4 anos Tá? Vou até brecar aqui Pra gente não perder Vamos lá Vamos sair Ó lá Em 19 20 Ele atuou em 27 jogos 14 como titular Um gol Uma assistência Tá? 20 19, 20 A gente acabou de sair do Boa Vista A gente ia dar uma rodada 20, 21 23 jogos 3 como titular 6 gols Nenhuma assistência 21, 22 Ele tava no Boa Vista De Portugal 31 jogos 21 como titular 7 gols E 2 assistências 22, 23 22, 23 Né? Já no Catar 32 jogos 25 como titular 14 gols 2 assistências Eu tô mostrando números Eu tô mostrando números aqui Dados de um jogador Que eu não conheço Não tem mais Não tem mais Não tem mais E ele fala Aqui No FB Scout Que ele é um jogador Que atua num time Que atua num time Bem fraco Tá? Do Catar No Boa Vista Foi o melhor momento dele Mas assim Tava atuando num time fraco Num time que não disputa Absolutamente nada Né? E é um machado Talvez Do Scalch do Santos Eu quis trazer os números Que eu achei aqui No FB Scout Parabéns Ele que sempre faz Eu recomendo Que você Se inscreva no FB Scout Nesse canal do Youtube Tá? Pra que você também Tenha uma noção De jogadores Que circulam no mercado É um É um canal muito bom Pra consulta Aqui é o nosso canal É informativo É o opinativo É pra abrir o comentário Que você tá comentando Se inscrevendo Mas assim É um apanhado Do Zufa De Rir Eu não sei se é Essa a pronúncia Do nome dele Que assim cara Não adianta a gente Colocar aí no comentário Não, mas pô Dá É O Carilli falou Erro zero Né? E se o Carilli aprovou O departamento de mercado Aprovou Tá, eu vou aceitar Mas não é um cara Que eu iria atrás Eu não gastaria meu tempo E assim É uma negociação Complicada Porque envolve dinheiro Ele tem contrato Até junho Do ano que vem Ou de 2026 Pelo que eu vi Então é uma negociação Que envolve dinheiro Envolve grana Será que vale a pena Gastar grana Pra ficar um ano De empréstimo aqui Porque um ano Já pega a próxima temporada Já pega 25 Né? Que eu acredito Que a gente vai estar Na primeira divisão Aí a gente pega 25 E de repente Né? No engrena É uma aposta Eu iria na Série B Com a base Cara Né? Compunha com a base E aí o que não O que não respondesse O que Não entregasse Né? Nesse período A gente já passou Da metade Tá passando Da metade Do turno Já Já tava recomeçando Enfim Se eu não me engano O jogo contra o esporte É o que encerra Né? O primeiro turno E aí vamos pro segundo turno Pra mais de 19 jogos Assim Né? Eu Eu vejo como uma Santos tem que contratar Tem que contratar Gente Mas pô Eu tenho minhas restrições Com relação a alguns nomes Cara É É Não conheço Pô Pode vir aqui Tomara que se vier Cala em minha boca O Wendel Por exemplo É Do Porto De Portugal Do time B É um cara que Eu lembro dele no Flamengo Na base Porque a gente acompanha muito futebol 2018 Deu uma explodida Mas não foi nada disso E Logo se pinicou Lá pro futebol Do exterior Né? A gente tem exemplo do Brasão Que se pinicou cedo Pro futebol do exterior Voltou Teve a oportunidade No começo Era a chama agulha E depois melhorou Né? E hoje passa a confiança Pra gente Enfim É uma aposta Eu não sei se o Santos Pode apostar nesse momento Se é melhor apostar na base Na minha opinião É melhor apostar na base Do que apostar Num jogador de 30 anos Que de repente É um ponto de interrogação Se ele vai te entregar Ou não em campo Mas lá tem os Os caras que cuidam Do futebol Os papas Da bola Eles é quem sabe Eu só quis No vídeo lá No instalação Comentar Né? E muito lacradorzinho Comentou lá embaixo É Você tá falando Porque é africano Eu não falei nada disso Nada disso Você Tem gente que tem problema De interpretação de texto Eu falei Porque eu não conheço E você também não conhece Tenho certeza Quem fala que conhece ele É mentira É mentira A não ser que o cara Acompanhe o futebol do Catar Aí pode falar Ah eu acompanho O futebol do Catar O time que ele joga É o meu time de coração Beleza Aí a gente vai Depois que a gente abre o debate Mas Tá aí esse trabalho bacana Do FB Scout Que eu quis apresentar pra você E continuo com a minha opinião É uma aposta E se for pra apostar Eu vou pra base E aposto na base Eu acho que o Enzo Monteiro Por 45 minutos Contra o Pai Sandu Quando o time todo foi mal Não pode ser avaliado Né Ser devolvido pra base Né E a gente de repente Sair buscando jogadores Como o próprio Biliassi Tá aí 26 anos É um pouco mais novo No segundo lugar Vai atuar como meia Eu acho difícil Porque ele é mais aberto Enfim O cara ele falou Que ia conversar com ele Pra ver onde ele gosta de jogar Mas enfim Cara Eu quis trazer isso aqui Esse vídeo do debate Foi mais informativo Assim Você comenta o que você quiser Tá bom Agradeça a sua companhia A sua paciência Tamo junto Valeu Tchau